Entramos agora para a análise semanal de mercados, desta vez em face de estarmos no final de um período do último mês, início de outro. É nessa base que vamos incidir as nossas análises esta semana. Estabelecemos nesta altura o contato com o Sidney Moussa e o Emerson Ubisse na sala de mercados do BNI. Boa noite aos dois. Estamos em finais do mês, princípios de novo mês. Qual foi a performance geral dos mercados no período em análise? Boa noite João Carlos, boa noite aos tomates telespectadores. Emerson, é um prazer estar aqui novamente. Boa noite João Carlos, boa noite aos tomates telespectadores. Emerson, começo por si. No mercado cambial, quais os principais aspectos a destacar no último mês particularmente? Igualmente aos meses anteriores, no mês de junho, o Metical registrou uma tendência negativa face ao dólar, tendo este depreciado em 3,88%, saindo de 61,12% no início do mês a 63,49% no fecho do mês. Esta tendência é suportada essencialmente, fundamentalmente, pelo fato da procura por divisas ser superior àquela que é a oferta. Para um país como o nosso, como Sambique, maioritariamente importador, com uma balança comercial deficitária, é normal observarmos este cenário. Como forma de controlar e reduzir o nível de apreciação do Metical, o Banco Central interviu de forma periódica ao longo do mês de junho com a injeção de divisas como forma de suprir parte desta excessiva demanda. Em paralelo a esta medida, o Banco Central igualmente manteve as medidas restritivas que condicionam a procura de divisas para a importação de bens e serviços. Vamos ao mercado monetário interbancário. O Sidney chama por si agora. Ao longo destas semanas, ao longo do mês de junho, vínhamos reportando situações de subidas das taxas de bilhetes de tesouro. Sendo que as demais taxas, nomeadamente a Prime Right, a facilidade permanente de depósito, a facilidade permanente de cidência e também a MIMO, mantiveram-se em níveis basicamente inalterados. Qual é que pode ser a leitura integrada do nosso mercado monetário interbancário ao longo do mês de junho? Sim, alusivo então ao mercado monetário interbancário, dizer que neste último mês de junho de 2021, o mercado monetário interbancário foi marcado essencialmente pela manutenção das taxas diretórias. Isto após a última subida das mesmas de 300 pontos base, fixando-se então a MIMO, que é a taxa de referência do mercado monetário interbancário, a 13,25%, a facilidade permanente de depósito, a 10,25% e a facilidade permanente de cidência, a 16,25%. A Prime Right, desde o início do ano, registrou aumentos por duas vezes, tendo sido o último em abril de 2021, fixando-se desde então a níveis de 18,90%. Este cenário poderá inverter-se no próximo dia 21 de julho de 2021, dia previsto então para a realização da quarta sessão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, Embora as perspectivas sejam de manutenção das taxas, face às incertezas que o país tem vivido e às adversidades que temos então presenciado. Refero-me necessariamente à iminente ou a iminência de uma nova vaga da Covid-19 no nosso país e também a nível mundial, que chega a quebrar então aquela que seria uma recuperação gradual da economia que o mundo já estava então a vivenciar ou a presenciar. Então chega então aqui quebrando esse ritmo dessa tênue recuperação econômica que o mundo já vinha presenciando. Com excelente inflação, a tendência a estas alturas é de alta da inflação. Isto porque temos então registrado aumentos sucessivos ao longo dos meses. Apesar da ligeira diferença, ou não diferença, mas sim uma queda da inflação em abril, isto proporcionado pela valorização que o Metical teve face às suas principais contapartes e claramente passa ao dólar norte-americano, quando chegou a custar 55 Metical uma unidade de dólar norte-americano. Porém, esta tendência tem invertido nas últimas semanas, isto porque o dólar norte-americano tem então apreciado face ao Metical, o Metical perdido valor, e estando então a valer uma unidade de dólar norte-americano de 63,49 Meticals, isto no último dia do mês de junho. Relativamente ao crédito à economia, se nem vínhamos registrando quedas, qual foi o comportamento global ao longo do mês de junho, se bem que seja provável que a situação não tenha se alterado fundamentalmente? O crédito à economia dizia que o último registro que nós temos é de maio de 2021, que registra então um incremento do crédito à economia de 3,77% face ao mês anterior. Esta situação de maio é positiva ou foi positiva, porque as perspectivas dos agentes econômicos estavam a melhorar um pouco, e também porque os agentes econômicos também tiveram uma informação de que no primeiro trimestre de 2021, o crescimento econômico subiu a 0,12%. Então as suas perspectivas no mercado começaram então a melhorar. Mas dizer que a tendência anual ou até o momento é de queda ou de redução desse crédito à economia, o que então pode ser justificado pelo aumento das taxas diretórias anteriormente faladas e também as incertezas que o país tem vivido. Sidney, olhando para o mercado de capitais, quais as principais incidências da nossa praça financeira durante o mês de junho? A 30 de junho de 2021 estavam cotados na Bolsa de Valores 57 valores imobiliários, o que traduz então numa capitalização de 118,94 mil milhões de meticais, estando a 0,02% abaixo da registrada na semana passada. Num cúmputo geral, dizer que durante esses meses até o momento, essa tendência anual não se tem distanciado muito daquela que é a tendência semanal, estando numa média de 116,78 mil milhões de meticais à capitalização bolsista. É importante frisar que a taxa média das obrigações de tesouro já neste momento está a 12,88%, superior a 12,55% da semana passada. Contrariamente, as obrigações privadas viram sua taxa média reduzir. Para 14,75%, indiferentemente dos 15,99% que era recorrente até o momento. Olhamos agora para as commodities, Emerson, o ouro, qual foi o seu comportamento? O ouro iniciou o mês de junho em alta, em níveis historicamente altos, a ser transacionado em volta de 1.900 dólares por uma onça de ouro. Mas esta tendência depois reverteu na segunda quinzena do mês de junho, após a sinalização do FED de subir as taxas de juros duas vezes até 2023. Anúncio este, sinalização esta, desculpa, que o FED não havia dado antes. Este cenário, esta possibilidade do FED aumentar as taxas de juros, servirá para conter o nível de inflação que está neste momento numa direção de atingir níveis indesejados, deixando assim a função do ouro de proteção de cobertura contra o nível de inflação sem a mesma utilidade que tem neste momento em que o nível de inflação é relativamente alto e sem a sinalização de uma medida de contenção do ouro. Olhamos agora para a Prata, na Sidney. Os futuros de Prata andaram com um comportamento misto nas últimas semanas. Qual foi o desfecho final do mês de junho? Dizer que neste último mês os futuros de Prata tiveram uma tendência mista, não apresentando assim grandes variações mensais. E por conta disso, introduz-se então o índice de preço de alimentos a nível mundial. Isto por quê? Porque o nosso país é fortemente importador e principalmente, ou na sua maioria, de produtos de primeira necessidade. Então é importante trazer aqui uma abordagem dos alimentos ou do índice de preço de alimentos a nível mundial. Dizer que os últimos registros apontam para maio de 2021, quando o índice de preço de alimentos teve um incremento substancial de 127,1 pontos. E isto, para só ter uma ideia, representa um maior aumento mensal desde fevereiro de 2011, quando o pico foi de 137,6 pontos. Este aumento traduz-se essencialmente, são elementos como cereais, como óleo, como laticínios, e que traduz essencialmente um dos maiores aumentos a nível mensal até cá. Mas a sua causa principal está então na demanda, na demanda global, que tem incrementado significativamente, porém que não é acompanhada por uma... não é satisfeita totalmente pela oferta global por parte dos produtores. Ou seja, existe aqui uma certa dificuldade nessa oferta, o que vai traduzir então nessa galopante aumento dos preços. Olhando agora para o petróleo, parece que assistiu-se a uma certa recuperação do valor do petróleo no mesmo dos mercados internacionais. Os preços de petróleo de referência como o WTI e o Brand Crude Oil estiveram em alta no mês de junho, mantiveram a sua tendência positiva no mês anterior, e foram estendendo os seus ganhos, o seu preço continuou a apreciar ao longo do mês de junho, tendo iniciado o mês a níveis de 69,63 e fechando o mês a níveis de 75, acima de 75. Esta tendência positiva do petróleo é essencialmente suportada pelo fato dos investidores, dos especuladores preverem uma excessiva demanda de petróleo para diversas atividades como produção e locomoção, à medida que os mercados, as economias vão se reabrindo e recuperam do choque da pandemia de Covid-19. Para além disto, existe o fator do conflito geopolítico entre os Estados Unidos e o Irã em volta do acordo nuclear que levou os Estados Unidos a sancionar o Irã, restringindo o nível, o volume de exportação de petróleo do Irã, criando assim um certo nível de escassez de petróleo no mercado, o que faz com que este produto seja valorizado e aceite por ser transacionado a níveis cada vez mais altos. Relativamente à análise de mercados, ficamos por aqui. Obrigado Sidney Moussa e Emerson Obis e até para a semana. Continuamos então com o Semanário Econômico. Momento agora para uma curta pausa. Voltaremos para o tema de fundo desta semana. Até já.